Santo, o Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar, está aqui para libertar Canta! Está aqui para ligar o Espírito de Deus Está aqui Olha que lindo, gente! O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar, está aqui para libertar Está aqui para guiar o Espírito de Deus Está aqui Então cantemos Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida com o teu amor Move-te em mim Deus é o Espírito Move-te em mim Canta conosco! Move-te! Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração